Esse é o ponto, até é chave. Você acha que diante desse cenário, dessa realidade hoje, aquele menino que crescia, né, há, sei lá, 15, 20 anos atrás e dizia assim, não, meu sonho é ser policial militar, porque eu quero seguir uma carreira, ou até no exército, enfim, mas como é que eu falo que é policial militar, bombeiro militar, né, às vezes até o sonho era ser bombeiro também, né, salvar vidas e tal, hoje isso está sendo trocado, esse sonho de carreira, muito mais por um sonho, entre aspas, de estabilidade dentro de um cargo, né, ou ainda existe essa questão, né, não, eu tenho um sonho mesmo e tal. Com as crianças, sim, as crianças continuam com esse desejo e tal, mas vai crescendo, aí vê a imprensa só fazendo sensacionalismo contra a profissão, né. Olha, é óbvio que nós temos maus policiais, né, temos maus policiais, temos policiais que cometem crimes bárbaros, tem policiais que cometem violências, mas não é a maioria. Eu costumo dizer, eu disse, olha, é a minoria de policiais que comete deslizes, que é maus policial, que é uma minoria. Aí pensa, ah, capitão, que minoria o quê? Aí eu disse, olha, nós temos 30 mil policiais na rua. Se 5%, 5% é a minoria? Sim. 5% de 30 mil vai dar 1.500. 1.500. Bem. 1.500 é uma minoria, mas é um estrago violento. Sim, muita gente. Você vai ver toda hora um praticando, mas é uma minoria. O estrago geralmente tem uma proporção maior do que o mérito, vamos dizer assim. Mas é uma minoria. Agora, é o profissional que está sob estresse, com medo de morrer, com medo de agir dentro da lei e as coisas serem deturpadas. As coisas serem deturpadas. É comum a gente ver as pessoas tudo acusando, ah, foi o policial, foi o policial. Ah, o policial já chegou atirando. Aí você imagina, o policial entra em uma comunidade e já vai atirando da população, já vai atirando. Eu quero matar todo mundo aqui. Aí vai matar a mãe de família, crianças. Acho que o policial ia entrar na comunidade, entrando e atirando ali. Há uma provocação em termos de algum criminoso ali que atirou e ele revida. Eu até defendo que o policial não deva estar trocando tiro com bandido em comunidades, não deva estar trocando tiro no meio da rua, no público. Que se o policial ouvir um tiro, ele se abrigue, se proteja. Procrever de onde está havendo o tiro, protegido. Mas não revide de imediato, porque do lado ou atrás pode ter pessoas inocentes. Sim, sim. Então eu condeno esse revide automático, esse revide automático, numa situação dessa. A não ser que você já queima a roupa, né? Aqui, né? Uma distância de um metro. O cara atirou, olha, não tem jeito. Mas o policial está na rua, o cara lá de cima do morro, atira lá embaixo do policial. O policial revidar lá para cima? Quer dizer, quantos barracos não tem ali? Então eu condeno isso. Mas aí acontece, o policial revidar, que eu acho que está errado revidar dessa forma. E aí mata um inocente. Aí quando a imprensa chega lá, não, o policial chegou atirando por nada. Aí o que passa é pegar o preparo, né? Do jeito que o senhor está falando. É uma questão de preparo. E cabe nesse caso a pergunta de um internauta aqui no YouTube. Ele pergunta aqui, capitão Tadeu, o departamento de psicologia da PM é operante? Será que esse departamento realmente funciona ou tem que ser reformulado? Foi o Luiz. Deu para captar aí, Pedro? Deu? Ah, então tranquilo. Luiz, existe um setor de psicologia, mas não atende o suficiente. Não atende o suficiente. O governo contratou agora, acho que salvo engano, dez psicólogos. Para a Bahia inteira. Teste psicólogos para a Bahia inteira. Então é insuficiente. Então realmente existe esse serviço, mas é insuficiente. O outro pilar que eu falei, eu falei aqui da satisfação profissional. Sim. O outro pilar que eu falei é da qualificação profissional. É, vai diretamente com isso aí. Tudo que o senhor está falando. Eu fui fazer uma palestra de abertura num congresso de juízes. Eu tive a honra de ser convidado para fazer a aula inaugural. E lá eu comecei assim. Só tinha juízes de direito, né? Sim. Aquele que fez uma faculdade de cinco anos de direito. Sim, sim. Ele fez mestrado, fez doutorado, fez um concurso público para juiz. E aí eu virei para ele e disse, olha, os senhores juízes precisam ter noção de direito. Basta a noção de direito para vocês. O soldado que está na rua precisa ser doutor em direito. Quem precisa ser doutor é o soldado. Vocês precisam ter noções. Eles tomaram aquele susto, né? Ficou aquele mal-estar. Eu deixei criar aquele burburinho. Aí eu deixei aquele, uns 30 segundos assim, em silêncio, para ver a reação dele. Um comentário para o outro. Quem é esse cara, capitão, para falar uma coisa dessa? Quem é ele e tal? Eu sou advogado. Sim. Eu tenho uma OAB. Eu tenho uma OAB. E aí eu deixei aquele burburinho. Eu senti que o clima estava, aquela coisa pesada, aqueles olhares fulminantes para mim. Aí eu digo, eu explico. Aí eles pararam. Aí eu disse, olha, um juiz, para tomar uma decisão, ele levou cinco anos fazendo a faculdade. Fez mestrado, fez doutorado, fez especialização, fez um concurso público rigoroso. Quando abre um processo, o advogado teticiona, narrando o que aconteceu, falando o que diz a lei sobre aquilo. O juiz pega ao Ministério Público. O Ministério Público analisa, dá um parecer, contra-argumentando ou não aquilo ali. E aí o juiz chama testemunhas, ouve uma parte, ouve a outra, ouve o Ministério Público, ouve advogado, ouve testemunhas, ouve a perícia. Vai no Google para ver o que é que diz a jurisprudência sobre isso. Pega o livro dele para ver fulano de tal, o fulano de tal, o juiz aposentado lá, já tem experiência, já passou, fala o que sobre isso. Deixa eu ver o que é que diz o Supremo. Leva anos e anos estudando aquele processo. E ainda erra. E ainda erra. E aí vai o Supremo e corrige os erros. Pesa, né? Agora imagine um juiz que leva anos e anos estudando, que leva anos e anos analisando o processo, que ouve a opinião de todo mundo, que estuda, que decide dentro do ar-condicionado ali para tomar decisão. Ainda erra. Imagine um policial. que tem uma formação jurídica precária e ele tem que decidir na hora, atira ou não atira? É legir uma defesa ou não legir uma defesa? Eu posso entrar na casa ou não entrar? E ouvir o estampamento de tiro no ouvido dele, pipoca de tiro, e o povo correndo, e ele tem que decidir ali dentro da lei. Mas depois o juiz chega lá e diz, ah, mas você não poderia ter usado a arma dessa forma. Mas você deveria ter, como eu disse aqui, você deveria ter se abrigado, se protegido. Então é muito fácil a gente falar na teoria isso. Mas vá para a rua. Vá para a rua para ver o que é que acontece. E eu fui, quando eu estava na ativa, eu era um policial de operacional, que estava nas ruas. Então, eu já fui atrás de quadrilha. Às vezes eu entrei no São Bartolomeu de madrugada atrás de uma quadrilha. Quando eu entrei, um palmo diante do meu horário, eu não enxergava naquela floresta ali de São Bartolomeu. E eu parei assim e disse, um palmo, eu não enxergava de escuro naquela floresta de São Bartolomeu. E eu disse, se o bandido estiver aqui atrás da árvore, é só ele esticar o pescoço, esticar a mão aqui no meu ouvido e, pô! É a vida do policial, entendeu? Essa é a vida do policial. E não tem a qualificação que deveria ter. O ouvido não dá. Quantas vezes o policial dá uma arma para o policial, mas não dê o treinamento adequado para ele. Nem jurídico, de como e quando usar. Nem o treinamento técnico, para atirar direito. E nem o treinamento psicológico, para ele se conter diante de uma... O policial está armado, o cara dá um tapa na cara dele. Ele é armado, todo mundo tapa na cara. O que acontece? E aí? Uma situação que eu vejo também aconteceu com um policial rodoviário recentemente. Dois policiais rodoviários, um maluco, foi lá, tomou a armada dele e matou os dois policiais. Aí está lá o policial armado. Ah, eu vi isso na televisão. Eu vi. Está o policial armado, aí vem um cara para cima dele para brigar com ele. Já aconteceu comigo? E aí ele terminou brigando na mão. Aí eu digo, a que ponto você pode exigir com o policial? Estando com a arma na cintura, vem um cara para cima dele para brigar com ele e exigir que o policial vá brigar na mão. E sempre que uma arma não é tal policial. Então, eu entendo que se um cara parte para cima do policial na mão grande, o policial pode sacar sua pistola e atirar na perna dele. Não venha, atira para cima, não venha. Se ele vir na perna, se ele continuar vindo, ele põe para cima, para baixo, para a perna, vai subindo até o tiro letal. Porque se aquele cara tem uma arma do policial, vai matar o policial. Como aconteceu isso com as duas patrulhas, as aldoviárias. Mas o policial tem que exigir em frações de segundo. O cara parte para cima dele, ele agora faz o quê? Segura ele na mão ou puxa arma? Faz o juízo de valor. Será que ele está com a sanidade mental em dia e tudo mais? É complicado. Se um cara é lutador, se é um lutador de jiu-jitsu, vai me dominar, tomar, me matar.